A primeira semana do Festival do Conhecimento está chegando ao fim, mas as atividades estão longe de acabar. Entre as várias programações, a sexta-feira começou com a participação de Alessandro Molon em uma conversa sobre a ciência no enfrentamento das mudanças climáticas. Dessa manhã, o TJUFRJ apresentou um painel temático próprio e discutiu as vivências de impacto social e o processo de criação do projeto. Hoje, os grandes destaques foram a parlamentar Jandira Feghali em uma mesa sobre as ações emergenciais ligadas à cultura, assim como a jornalista Flávia Oliveira e a professora da Escola de Comunicação da UFRJ, Dani Balbi, abordando a importância das mídias, representatividade e o protagonismo das minorias. A gente pode citar muitos impactos positivos que a diversidade traz para uma comunicação democrática, plural, em um mundo cada vez mais diverso. Além de tudo isso, o festival conta com a presença da banda Luísa e os Alquimistas, encerrando a programação com som urbano e cheio de experimentações. O grupo do Rio Grande do Norte promete muito entusiasmo para o final do dia. Para continuar por dentro de tudo o que acontece no Festival do Conhecimento, continue acompanhando as transmissões das salas e a nossa cobertura na gente. Eu sou Letícia Lisboa, de casa para o TJ UFRJ. A gente pode citar um dia com as transmissões das salas e a nossa cobertura na gente. Eu sou Letícia Lisboa, de casa para o Rio Grande do Norte, eu sou Letícia Lisboa e a nossa cobertura na gente. Você pode citar um dia com o dia com o dia com a presença de todos os alimentos,